O que significou essa eleição, cinco chapas, pela primeira vez, cinco candidatos à eleição histórica do Santos Futebol Clube? Significou que o Santos é grande e tem a sua grandeza representada por todas essas chapas que aqui concorreram. É uma luta que foi vencida hoje e nós vamos para esse mandato de três anos com muita alegria e com muita responsabilidade.